E aí família, sejam muito bem-vindos para mais um vídeo do canal. Eu peço que você deixe muito like nesse vídeo pra ajudar o canal e pra esse vídeo chegar pra muitos, muitos palmeirenses mesmo. Se inscreva no canal se você não é inscrito ainda e ative o sininho da notificação também pra não perder nenhum vídeo do canal. Ontem eu fiz uma live, eu diria que hoje eu ia fazer apenas um pós-jogo, mas apareceu uma notícia aí muito importante e eu preciso trazer pra vocês porque eu sou uma das pessoas aqui que mais critica o nosso diretor executivo do Palmeiras. Então solta a vinheta e vamos falar dessa polêmica que apareceu aí, tá bom? Bom, gente, vocês vão me perguntar a fonte, né, primeiro. E sim, isso saiu da boca do Paulo Turra. Ele deu uma entrevista ontem pra resenha SPN. Eu não posso colocar o vídeo aqui porque com certeza o YouTube iria banir o meu vídeo aqui do canal ou me tiraria a monetização, então eu não posso trazer esse vídeo aqui pro canal. Mas eu peço que vocês depois pesquisem aí, tá, no site da SPN. Provavelmente deve ter o vídeo já do Paulo Turra dizendo, né, que ele, o Felipão, não participaram da contratação desses seis jogadores, né, Zé Rafael, Matheus Fernandes, Carlos Eduardo, Felipe Pires, Arthur Cabral. Ele diz, né, que o Matos, diretor executivo, ele fala assim, o diretor executivo chegou neles e falou que em janeiro chegariam seis jogadores. O Paulo Turra, ele fala de uma maneira muito simples, sabe, muita vontade. Não me pareceu em nenhum momento que ele estava mentindo. E por que eu trouxe assunto pro canal? Porque eu sou uma das pessoas que mais critica, né, o senhor Alexandre Matos. E eu sei que tem muita gente que ainda passa pano pro Alexandre Matos, que ainda defende o Alexandre Matos. E eu já fui muito xingada, muito mesmo xingada, né, por alguns torcedores por falar as verdades do Alexandre Matos. E eu acho importante trazer esse assunto pro canal, porque muita gente ainda falava, ah, mas foi o Felipão que pediu. Ah, mas foi o Felipão que pediu. Vamos lá, né. O Carlos Eduardo é um sonho, era um sonho do Palmeiras desde 2017. E eu tenho a reportagem aqui pra não me colocar como mentirosa. Vou colocar a reportagem aqui, tá? Foi em 2017. Carlos cita interesse de São Paulo e Palmeiras, mas diz que sonho é a Europa. Destaque do Goiás na Série B, atacante está no radar dos rivais paulistas, embora Sene com ida ao exterior em 2018. Minha preferência é jogar fora do Brasil. Então, essa foi a reportagem em 2017, pra você ver que o Alexandre Matos, né, já tinha a vontade de trazer o Carlos Eduardo. Gente, eu não duvido, tá, que ele tenha falado pro Felipão, ó, nós vamos trazer esses jogadores. Tá ok pra você? Porque o Felipão tinha pedido um ponta rápido, o Keno, né, o Felipão tinha pedido o Keno no Palmeiras, e provavelmente não... provavelmente... E não conseguiram trazer o Keno, então ele enfiou o Carlos Eduardo no Felipão. Pra mim, o erro do Felipão foi aceitar e concordar com a vinda do senhor Carlos Eduardo. E eu sei também que vocês vão me dizer que algumas entrevistas aí, né, o senhor Alexandre Matos disse que o Felipão tinha pedido o Carlos Eduardo, que o Felipão tinha pedido o Felipe Pires. E sim, o Matos falou isso em algumas entrevistas. E o Felipão, acredito eu, né, que tentou engolir esse sapo, ele não quis expor. O Felipão é um dos técnicos que mais gosta de blindar elenco. E vocês veem pelo Daverson. Quantas vezes o Felipão deu entrevista falando que o Daverson, né, falando bem do Daverson, abraçando o Daverson, mesmo a torcida querendo matar o Daverson. Então, pessoal, por isso mesmo que eu acho, né, que o Felipão tentou engolir tudo isso, não falar nada, né, até porque ele jamais iria expor ninguém, ele jamais iria expor. E um ponto muito importante que o Turra falou na entrevista também é que o Felipão não deixaria nenhum jogador treinando separadamente, que ele treinou todo mundo, treinaria junto. E o, assim, o Turra me falou de uma forma muito serena, muito simples, sabe, em nenhum momento me pareceu que ele estava mentindo, até porque qual o motivo que o Turra teria, né, pra dar a entrevista lá pra SPN, né, na resenha lá, e mentir. O que ele ganharia mentindo com tudo isso? Pra mim, o maior erro mesmo do Felipão foi ter aceitado esses jogadores, tá? Aceitado. Não acho, gente, não acho que o Felipão não sabia que esses jogadores iriam vir para o Palmeiras. Eu acho que ele aceitou, mas não acho que ele pediu, tá? E pedir é muito diferente de aceitar. Gente, é a minha opinião também sobre esse assunto, tá? Vocês podem deixar a opinião de vocês aqui, mas eu precisava trazer esse vídeo para o canal porque eu sou muito crítica mesmo ao Matos. Pra mim, o Matos não continuaria no Palmeiras o ano que vem. Pra mim, eu tiraria o Matos de lá amarrado, né, de dentro do Palmeiras. Não queria que ele continuasse contratando os jogadores, não queria mesmo. Pra mim, ele já fez muita caca. Mas, né, eu sou apenas uma mera torcedora. E, infelizmente, eu não tenho poder nenhum pra tirar o senhor Alexandre Matos do poder. E parece que o Bananote, até falei na live ontem, está bancando ainda o Alexandre Matos aí pro ano que vem. Então, vamos ter que engolir mais um pouco, pelo que tudo indica, né? Mas eu achei importante o Paulo Turra trazer isso, né? Falar isso. Por quê? Porque tem muitos fãs de diretor executivo. É isso mesmo, gente. Fã de técnico, né? Porque é um dos maiores técnicos da sociedade esportiva Palmeiras. Tudo bem. Agora, fã de diretor executivo, é a primeira vez que eu vejo. Isso só acontece aqui na torcida do Palmeiras. Mas também, cada um com a sua opinião. Não vou, né, obrigar a você a ter a mesma opinião. Que a minha só estou expondo os fatos. Ah, e tem um detalhe. O Zé Rafael, o Matheus Fernandes, esses jogadores já estavam praticamente encaminhados quando o Felipão foi contratado aí pra ser técnico do Palmeiras. Então, por isso mesmo que eu acho que esse pacotão deve ter vindo junto. Essas vontades, né, do senhor Alexandre Matos de trazer esses outros jogadores. Porque o Zé Rafael, o Matheus Fernandes e o Arthur Cabral também já estavam aí, né, encaminhados pra compor o elenco do Palmeiras em 2019. Eu acho que muita caca foi feita mesmo. Muita cagada. É que fica um jogando a responsabilidade pro outro, né? E o nosso diretor executivo não tem coragem de assumir o erro. Não tem coragem de assumir o erro. E vou repetir que pra mim o maior erro foi o Felipão ter aceitado esses jogadores no Palmeiras. Até acho que a forma com que o Felipão saiu do Palmeiras foi um... Foi muito triste. Ele foi apunhalado pelas costas. Tudo bem que ninguém mais queria o Felipão no Palmeiras. Eu pedi muito a saída do Felipão aqui porque ninguém mais estava feliz, né, com o estilo de jogo dele, com o que o Palmeiras vinha apresentando em campo. Mas levaram embora, né, o maior técnico da sociedade esportiva Palmeiras e trouxeram aí o Menezes. Que eu já fiz essa crítica também. E esse não é o assunto principal aqui do vídeo. Era só expor mesmo, né, o que o Turra falou. Eu peço que vocês assistam, tá, pra não falar Ah, Cássia tá mentindo, gente. Procurem aí, tá, no site da ESPN. E assistam essa entrevista porque ficou bem bacana, tá. E eu acho que vocês deveriam assistir e tirar a conclusão aí de vocês. Mesmo assim, deixem o comentário de vocês aqui, tá, que é muito importante o que vocês acham disso tudo. Qual a opinião de vocês sobre isso tudo daí, tá. Então, um beijo no coração de vocês. Obrigada por ter assistido esse vídeo. Eu volto à noite com o pós-jogo aí. Beijo, gente. Avante palestra.